O capítulo de hoje mostra a continuação do capítulo de ontem, quando Ezequiel menciona o cerco em que Jerusalém inevitavelmente se encontrava. O profeta aproveita esse momento para lembrar ao povo que tudo isso era devido à sua desobediência à aliança que fizeram com o Senhor. E quais seriam os resultados, o que aconteceria com cada um deles, ilustrado com alguns acontecimentos que o profeta mostrou para o povo. O cabelo raspado da cabeça de Ezequiel tem a intenção de representar o povo e algumas das consequências que eles padeceriam por terem descumprido a aliança que tinham com Deus. Um grupo seria destruído na cidade, representado pelos cabelos queimados. Outro grupo, representado pelos cabelos cortados com espada, é o daqueles que morreriam na batalha, tentando proteger a cidade, pois já não tinham a proteção do Deus Todo-Poderoso. E outro grupo passaria pelo exílio, o cativeiro. E o quarto grupo, representado pelos cabelos protegidos com o manto, é o remanescente fiel, que seria submetido a provas adicionais de fidelidade a Deus. De qualquer maneira, ao ouvir os desígnios divinos, Jeová não deve ser considerado um ser tirano, que deixa o povo que considera a menina de seus olhos à deriva, sem cuidado, sem proteção. O verso 9 menciona, De certa forma, o povo de Israel já tinha conhecimento desses juízos que viriam, pois eles sabiam das consequências de não serem fiéis à aliança que tinham com Deus. Mas o Senhor, assim como aconteceu no dilúvio, lhes deu a oportunidade de mudar. Não outra aliança, porque a aliança, assim como Deus, é eterna e não muda. Porém, ele lhes deu um novo raio de esperança, um novo item na aliança realizada previamente. Mesmo que eles não tivessem cumprido sua parte, Deus, que havia permanecido fiel, deu a alguns a possibilidade de continuar sendo o seu povo e não passar pela destruição que mereciam. Foi dada uma oportunidade, não a todos, mas para aqueles que representavam os cabelos guardados no manto do profeta. A aqueles que seriam espalhados, pois, com o passar do tempo, com o aprendizado, eles voltariam à cidade para continuar fazendo parte do povo de Deus. Como o profeta Jeremias menciona, relacionado ao tempo que estaria longe de Jerusalém, é isso que, de fato, aconteceria. Agora é o momento para refletir. Assim como Israel precisou fazer, precisamos nos examinar e avaliar o que temos falhado com o Senhor, com os dons que Ele nos deu, com as promessas que eu fiz alguma vez, com o pouco tempo que estou dedicando para compartilhar Sua Palavra com outros, entre outras coisas. O conselho é não deixe para amanhã. Hoje é o momento de estar em dia com Deus. Aproxime-se dEle e deixe que Ele transforme a sua vida. Amém. Amém.